E agora temos para mostrar como foi a passagem de ano de várias personalidades portuguesas. Camaradinha Martins, não vês passar o ano? Não, tenho de montar esta geringonça para salvar o monobloco. No próximo ano é preciso combater o grande capital e derrotar a direita. Defender os trabalhadores contra os patrões. A revolução... Estou para a cadeira. Queres tirar-me o lugar? O que é que aconteceu ao Zinheiro Salazar por causa de uma cadeira? Dá-me umas é as 13 passas, vá. Três? Sim, é para dar azar aos portugueses. Barandico, faz a contagem. Um, dois, três, quatro, cinco, seis... Ao contrário, pá. Um, um... Ah, seis, cinco, quatro... Mas o que é que fazem debaixo do sofá? Isto só um tiro. Achas que a polícia veio à nossa bravura? Não sejam totós. Isto é artifício de fogo. Como diria o Camões, o fogo do amor é que arde sem se ver. Dá cá um beijinho. Três copos? O que é que esse traidor faz a quê? Eu estou também me traindo isto ao Nostra. Calma. Se entrou em condições, tem de ser um trabalho de equipa. Tem de fazer as passas. Toma lá umas passas. Passas? Então não me meto em passas. Deves julgar que eu sou do monobloco de esquerda, não? Vou cumprir a tradição E comer oito amendoins à meia-noite Espero que não me lixe A ir em cima e comprar o desejo, cralhos. Cidade maravilhosa Onde fica o meu Felomengo Cidade maravilhosa E para terminar temos aqui Santanás Lopes Para falar da sua passagem de ano Que deve ter sido de arromba Gema, já lá vai o tempo Este ano ainda não era meia-noite Já estava na cama Que desilusão Para terminar temos imagens exclusivas da África do Sul E da passagem de ano De João Rendinhas Olá Mr. João Rendinhas Vamos comemorar a passagem de ano em grande Grande Hehehehe Voooooooooooooo